Obrigado pela presença FC Produções de Eventos A produtora desse... Edificar Meinho com os... Ô, Pachão! Claudinei! Troca-me, velho! Meu repertório de desculpas eu conheço bem A rocha Quando ele acaba você tenta invertir a cantar E argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Com seus erros, meu caramba E o pior é achar que eu vou sempre... Canta pro amigo DVD teu! Sábado a... Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser saudades Ai, cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais É paixão avassaladora É paixão avassaladora É paixão avassaladora É paixão avassaladora Minha saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Eu te amo, viu? Os seus erros eu garanto Que o pior é achar Eu vou gravar a voz Eu vou gravar o DVD com você cantando Sábado a... Sábado a... Sábado a... Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai ser saudades Ai, cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Meu Deus!